O mundo está morrendo de sede Eu quero água viva, eu quero água viva, eu quero água viva dos céus Eu ouvi tua voz aclamar junto a nós Vai entregar o meu amor, este aqui ó Senhor O mundo está morrendo de sede, o mundo está com sede de Deus Eu quero água viva, eu quero água viva, eu quero água viva dos céus Eis André junto ao mar e Jesus vem passar Basta olhar de muito amor, vou seguir de onde fores O mundo está morrendo de sede, o mundo está com sede de Deus Eu quero água viva, eu quero água viva, eu quero água viva dos céus Se você escutar do Senhor a chamar Diga sim, ele é Jesus, sim, siga essa luz O mundo está morrendo de sede, o mundo está com sede de Deus Eu quero água viva, eu quero água viva, eu quero água viva dos céus O mundo está morrendo de sede, o mundo está com sede de Deus Eu quero água viva, eu quero água viva, eu quero água viva dos céus Eu quero água viva, eu quero água viva, eu quero água viva dos céus O mundo está morrendo de sede Senhor, eu sei que não é o bastante Tu mereces muito mais que eu possa dar Tu mereces muito mais que eu possa ter Mas hoje, minha vida, eu te entrego, ó Jesus Senhor, eu sei, minha vida te pertence Te ofereço o que nela cultivei Minhas vitórias, meus fracassos Minhas mãos e os meus passos Te entrego os momentos em que errei Jesus, vem todo o meu dia a dia O desejo de viver junto de Ti São rudes minhas tentativas Mas quero que me tomes para Ti Senhor, eu me recolho em Teus braços Em ação de graças, eu me dou Quanto mais me refugio em Teus abraços Mais quero que posso ser sinal do Teu amor Jesus, vem todo o meu dia a dia Jesus, vem todo o meu dia a dia O desejo de viver junto de Ti São rudes minhas tentativas Mas quero que me tomes para Ti Mas quero que me tomes para Ti Jesus, vem todo o meu dia a dia O desejo de viver junto de Ti São rudes minhas tentativas São rudes minhas tentativas Mas quero que me tomes para Ti O desejo de viver junto de Ti O desejo de viver junto de Ti Na 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 Só em Jesus poderás sentir a Tua paz Só em Jesus, meu irmão verás Vales mais Só em Jesus poderás sentir a Tua paz Só em Jesus, meu irmão verás Vales mais Que as estrelas de todo o céu Que a imensidão do mar Que os lírios dos campos também Que as estrelas de todo o céu Que a imensidão do mar Que os lírios dos campos também Se este mundo não consegue ver o Teu valor Saiba, Jesus Te conhece e ama com todo amor Se este mundo não consegue ver o Teu valor Saiba, Jesus Que as estrelas de todo o céu Que a imensidão do mar Que as estrelas de todo o céu Que os lírios dos campos também Que as estrelas de todo o céu Que a imensidão do mar Que as estrelas de todo o céu Que as estrelas de todo o céu Que os lírios dos campos também Se este mundo não consegue ver o teu valor Saiba Jesus, te conhece e ama com todo amor Se este mundo não consegue ver o teu valor Saiba Jesus, te conhece e ama com todo amor Tu vales mais que as estrelas de todo o céu Tu vales mais que a imensidão do mar Tu vales mais que os lírios dos campos também Tu vales mais que as estrelas de todo o céu Tu vales mais que a imensidão do mar Tu vales mais que os lírios dos campos também Oh 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 Um passo pra quem fez um caminho Não é demais, não volte atrás Um passo depois de tantos passos Ser puro amor tem mais valor Um passo a mais nunca será demais Todo mundo é capaz de construir a paz Um passo a mais seguindo a direção De outro coração Que espera pela sua mão Um passo depende de você Do seu querer Ao ver sofrer Um passo a mais para fazer Alguém viver Você crescer Um passo a mais nunca será demais Todo mundo é capaz de construir a paz Um passo a mais seguindo a direção De outro coração Que espera pela sua mão Um passo a mais nunca será demais Um passo a mais nunca será demais Todo mundo é capaz de construir a paz Todo mundo é capaz de construir a paz Um passo a mais seguindo a direção De outro coração Que espera pela sua mão Um passo a mais Ora por mim Que eu não sei Cuida de mim Que eu não sei me cuidar Mais de mil vezes Errei, eu sei E posso voltar a pecar Cuida de mim, oh Maria Ora por mim lá no céu Sabes orar muito mais do que eu Ora por mim então Por minha conversão Ora por mim Que eu não sei Cuida de mim Cuida de mim Que eu não sei me cuidar Mais de mil vezes Errei, eu sei E posso voltar a pecar Cuida de mim, oh Maria Ora por mim lá no céu Sabes orar muito mais do que eu Ora por mim então Por minha conversão Cuida de mim, oh Maria Ora por mim, oh Maria Ora por mim lá no céu Por minha conversão Eu não sei Eu não sei Eu não sei A liberdade está A liberdade está Nas tuas mãos E ainda que o mundo queira me prender Eu sei que posso viver Pois livre sou Pois livre sou Pois teu eu sou A liberdade está Em te servir Em te servir E ainda que me digam que sou tolo Vou continuar assim No inverso deste mundo Que só pensa em receber Sempre vou ser Livre como o vento Amado como o filho Sem medo e sem lamento Viver assim querendo Amar-te sempre mais Servir-te sempre mais Buscando a tua vida Teu infinito amor Toda verdade está Na tua voz E ainda que o ruído deste mundo Tente me ensurdecer Vou te seguir Vou te ouvir A liberdade é Reconhecer Que a tua voz é fonte de certeza De certeza De vida plena De vida plena Em tuas mãos seguras Quero me sentir assim Sempre assim Livre como o vento Amado como o filho Sem medo e sem lamento Viver assim querendo Amar-te sempre mais Amar-te sempre mais Amar-te sempre mais Servir-te sempre mais Servir-te sempre mais Buscando a tua vida Teu infinito amor Amar-te sempre mais Livre como o vento Amado como o vento Sem medo Sem medo e sem lamento Sem medo e sem lamento Viver assim querendo 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 ser livre Viver assim Viver assim É És para mim um espelho Refletes bem o que sou Também teu sangue é vermelho Um só foi quem nos criou Me fazes ver quão pequeno E quão grande posso ser Junto de ti convivendo Vou aprendendo a viver Ao te negar me neguei Ao te tocar me toquei Ao te encontrar me encontrei Ao te amar me salvei Ao te negar me neguei Ao te tocar me toquei Ao te encontrar me encontrei Ao te amar me salvei Tu és o outro distante Lado de fora de mim És diferença constante Aprendizado sem fim Sou grata por me ensinares E eu sou mais que pensei Quando de mim precisaste Ao te ajudar me ajudei Ao te negar me neguei Ao te tocar me toquei Ao te encontrar me encontrei Ao te amar me salvei Ao te negar me neguei Ao te tocar me toquei Ao te encontrar me encontrei Ao te encontrar me encontrei Ao te amar me salvei Ao te amar me salvei Ao te amar me salvei Ao te negar me salvei Ao te negar me neguei Ao te tocar me neguei Ao te tocar me toquei Ao te encontrar me encontrei Ao te amar me salvei 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 Oh mãe, teu silêncio fala alto em meu ser Oh mãe, o teu jeito me ensina a viver No teu corpo, encontro só amor Maria, mãe de Deus e nossa mãe Rogai por nós, oh Virgem Imaculada Foste pura, meiga, santa e fiel És nossa protetora, és rainha Oh mãe, teu silêncio fala alto em meu ser Oh mãe, o teu jeito me ensina a viver Oh mãe, teu silêncio fala alto em meu ser Oh mãe, o teu jeito me ensina a viver No teu colo, encontro só amor Oh mãe, o teu jeito me ensina a viver Oh mãe, o teu jeito me ensina a viver O que eu quero vale mais Mais do que qualquer tesouro Quero me abastecer do teu amor E viver para o Senhor Quero me abastecer do teu amor E viver para o Senhor Preciso te buscar Preciso te buscar Preciso te amar Não quero me esquecer Me olhando sempre estás És meu escudo, meu protetor És o sentido da minha vida E a razão do meu cantar És meu escudo, meu protetor És o sentido da minha vida E a razão do meu cantar Preciso te buscar Preciso te buscar Preciso te amar Não quero me esquecer Me olhando sempre estás És meu escudo, meu protetor És o sentido da minha vida E a razão do meu cantar És meu escudo, meu protetor És o sentido da minha vida E a razão do meu cantar És meu escudo, meu protetor És o sentido da minha vida E a razão do meu cantar És meu escudo, meu protetor És o sentido da minha vida E a razão do meu cantar E a razão do meu cantar Sobre todo ser vivo Temos na Tua palavra, Senhor Derramará, Senhor, Teu Espírito Sobre todo ser vivo Te pedimos, Deus de amor Envia Teu Espírito Que prodígios sejam feitos pelo Teu poder Invocamos Tua presença E pedimos que Tu olhe sobre nós Derrama, Senhor, Teu Espírito de amor Derrama, Senhor, vem encher e transformar-nos Com um Espírito de amor Derrama, Senhor, vem encher e transformar-nos Com um Espírito de amor Te pedimos, Deus de amor Envia, Senhor, envia Teu Espírito Que prodígios sejam feitos pelo Teu poder Invocamos Tua presença E pedimos que Tu olhe sobre nós Derrama, Deus de Deus Derrama, Senhor, vem encher e transformar-nos Com um Espírito de amor Derrama, Senhor, vem encher e transformar-nos Com um Espírito de amor Vem encher e transformar-nos Com um Espírito de amor Com um Espírito de amor Por que sofres tanto assim? Por que não Te alegras mais? Por que guardas tanta mágoa no Teu coração? Se eu não Te deixo jamais? Por que sofres tanto assim? Por que não Te alegras mais? Por que guardas tanta mágoa no Teu coração? Se eu não Te deixo jamais? Fala-me do que sentes Abre Teu coração Põe-me em Tua confiança É só me dar Tua mão Fala-me do que sentes Abre Teu coração Põe-me em Tua confiança É só me dar Tua mão Sonho Sonho ver Te vindo a mim Quero sempre Te ajudar O meu olhar O meu olhar sempre voltado a Ti Como amigo protetor vou estar Fala-me do que sentes Abre Teu coração Põe-me em Tua confiança É só me dar Tua mão Fala-me do que sentes Abre Teu coração Põe-me em Tua confiança É só me dar Tua mão Abre Teu coração Abre Teu coração Abre Teu coração Abre Teu coração E meu vinho, minha vida se modificou Aleluia, aleluia Bendito aquele que reparte o pão com os seus irmãos Aleluia, aleluia Só é feliz quem sabe partilhar Aleluia, aleluia Bendito aquele que reparte o pão com os seus irmãos Aleluia, aleluia Só é feliz quem sabe partilhar Os bens que Deus lhe dá Aleluia, aleluia Bendito aquele que reparte o pão com os seus irmãos Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Bendito aquele que reparte o pão com os seus irmãos Aleluia, aleluia Só é feliz quem sabe partilhar Os bens que Deus lhe dá Aleluia, aleluia Aleluia Bendito aquele que reparte o pão com os seus irmãos Aleluia, aleluia Só é feliz quem sabe partilhar Os bens que Deus lhe dá Aleluia, aleluia 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 Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Obrigado.